E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje temos aqui 5 grandes temas e muitas notícias positivas para nós comentarmos já no primeiro deles. O segundo tema, as coisas ficam mais sérias. Quero falar de pandemia, depois mostrar uma fala do Geraldo Alckmin, falas recentes do Lula, e como tudo isso se conecta a uma matéria que saiu ontem na Veja, de um jornalista que era ex-porta-voz da Dilma e ex-assessor do Palocci. E ele fala de forma clara e explícita que o Brasil pode se tornar a nova Rússia. Por quê? Porque pode sofrer sanções internacionais. E tem mais algumas coisas ligadas à imprensa que a gente tem que comentar ainda nesse tema. Depois vamos falar de PT, mentiras e o judiciário. Eu sei que falar de PT e mentira é uma redundância, mas o PT aí está se movimentando, saíram algumas mentiras internacionais para tentar ajudar o Lula. E a campanha do Lula, que passou por modificações, um dos novos objetivos é ser mais proativo no âmbito do judiciário. E já foram agora para cima da Michele Bolsonaro e tem uma equipe para combater mentiras, fake news na internet. Tem que comentar sobre isso porque se conecta ao nosso próximo tema. Envolve o judiciário, envolve imprensa e eu acho que vários de vocês vão aprender uma palavra nova que vocês vão gostar. Palavrinha nova que descreve um fenômeno que no Brasil já virou rotina. E por fim a gente fecha falando de Amazônia, pauta verde, índios, coisas ligadas ao governo. Várias notícias recentes, assim, das últimas 24, 48 horas que a gente tem que comentar. Que vocês vão ver o tamanho do problema que a gente está aí diante de nós, né? Mas vamos começar aqui com a notícia sobre o final de semana. Dia das Mães, vendas cresceram 18,1% segundo a Cielo. Brasil segue despiorando para desespero da oposição. No dia de ontem, isso aqui não é notícia tão... a notícia não é positiva, mas eu gosto disso daqui. Eu gosto de ver quando empresários, eu gosto de ver quando pessoas famosas, etc. Sabe, quando o tio é tia do zap, eles vêm a público, porque muitas pessoas o seguem, acompanham. E Luciano Hang deu uma baita de uma resposta para o Estadão, que fez, não a matéria, mas um editorial. Um editorial é quando sai uma nota, não de um jornalista, mas em nome da instituição, em nome do grupo. É da forma como o Estadão pensa. E o Estadão pensa o seguinte, a parte da elite que apoia o atraso, seduzidos pelas canetadas populistas de Bolsonaro, alguns empresários flertam com apoio à sua reeleição, atentando não só contra os interesses nacionais, mas contra o seu próprio. Os interesses nacionais, tem certeza? Porque eu acho que Bolsonaro é o único que se preocupa com isso. Mas Luciano Hang fala o seguinte, o Estadão fez editorial criticando empresários que apoiam o presidente. No texto, ignoram a figura que está do outro lado nessas eleições. Um ex-presidiário que colocou o nome do Brasil na lama. A mídia tentou emplacar a terceira via, mas não colou. A pergunta é, de que lado ficarão? Eu adianto, ele não fica do lado do Lula, Luciano. Me pergunto se, para eles, o Brasil deve voltar aos escândalos de corrupção, petrolão e mensalão, pela mídia, tudo bem, e ficar na mão de uma pessoa que defende ditaduras, regulamentação da imprensa e detesta quem gera empregos. E a resposta, sim. A imprensa não se importa com isso. No que depender dela é Lula 2022. Uma notícia que eu acho que é positiva? Eu acho que é bastante positiva, porque mostra que a economia segue despeorando e vem novos empregos por aí. Coco Bambu vai investir 130 milhões para acelerar a abertura de lojas em 2022. Quero abrir 12 novas lojas. E tem uma meta que até 2024, ter 100 lojas. Um total de 100 lojas. Hoje a gente tem 70 e poucas, 76, acho que no Brasil tem hoje. Um número assim. Isso daqui, a Tsuki, ela viu o que a gente comentou no vídeo ontem. Aquela matéria horrorosa da Folha de São Paulo, que sai atacando inclusive a comida fornecida, que se vende no Coco Bambu, a comida que se vende no Madeiro, falando que o hambúrguer do Madeiro é ressecado. Aí ela fala o seguinte, isso é o que está fazendo o Coco Bambu. Superação dessa pandemia, lucros, investimentos, abertura de novos estabelecimentos e geração de emprego. Aí está lá, até o final do ano, um novo restaurante do grupo Coco Bambu deve abrir as portas a cada 25 dias, pelo menos. E tem a meta de 100 lojas até 2024. A empresa conseguiu a proeza de não fechar nenhuma das casas nos últimos dois anos. Mas inaugurou 20 novos restaurantes, sendo 7, só em 2020, o ano mais crítico da história da marca. E aí está sendo sofrendo ataques pela imprensa. Aqui sendo até nas pequenas empresas um grande negócio essa matéria. Acho que a gente devia bater palma para todos os empresários brasileiros que conseguiram passar por esse ano de 2020. 2020 foi bem melhor, mas 2020 foi melhor, mas 2020, Jesus, viu? Mas não, está sendo atacado. Está sendo atacado. A mídia não se importa com quem gera empregos. Notícia eu acho que é positiva, mas serve também de reflexão. CPM das fake news chegou ao fim. Não decolou. Não decolou. Ano eleitoral. E, na verdade, não é isso. O principal fator que levou ao encerramento da CPM das fake news é que o senhor Jair Messias Bolsonaro conseguiu montar uma certa base na Câmara e também no Senado, né? E colocou, mudou um pouquinho a configuração dessa comissão parlamentar de inquérito, comissão mista. Então, a esquerda perdeu o poder sobre ela. Se voltasse o Ângelo Coronel, o Isamata e toda essa turma não iam conseguir obter o resultado que eles gostariam. E é por isso que vai encerrar. Dizem que não tem clima em Brasília. Como a legislatura vai mudar ano que vem, os trabalhos do grupo não poderão continuar em 2023. E a previsão é que a CPI seja encerrada antes das eleições de 2022. A relator da CPI, a deputada Leite Sida Mata, afirmou à CNN que já tem um expulso do relatório pronto e que espera ser chamada pelo presidente da comissão para encaminhar o encerramento dos trabalhos. Deve fazer com que tem que, no fim, não tem nada. Mas não dá risada ainda não. Para ela, o grupo ainda tem investigações a tocar e, embora, ao que tudo indica, sendo encerrada, assim concluiu o plano inicial, não pode ser considerado um fracasso. Por mais que não teve muita coisa, ela pode deixar, e ela deve fazer isso em seu relatório final, o seguinte, não, eu recomendo isso, 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 ela vai deixar algumas recomendações que a imprensa, com certeza, vai tentar alimentar algum tipo de narrativa. Só que, preste atenção no seguinte. Conseguimos pautar a discussão sobre fake news. Abrimos uma caixa de Pandora. Subsidiamos o debate sobre o projeto 2630. Ela pode até ter grifado isso daqui, ó. Abrimos uma caixa de Pandora. Essa CPI, se você procurar na internet, quando eu falo até, não sei se o Lúcio Rango não está envolvido, mas várias pessoas são citadas como possíveis propagadores de fake news, por quê? Porque apareceram aqui. Porque apareceram nessa comissão parlamentar de inquérito aí, são basicamente bandidos. Então ela serviu para a imprensa colocar rótulos em várias pessoas. E mais do que isso, a questão está errada. Essa movimentação política, nesse burburinho, esse movimento, por mais que não deu em nada, teve esse clamor, e a esquerda soube utilizar, para tentar avançar com a PL 2630, que pelo menos no Senado avançou. E na Câmara, graças também à base do governo, teve a participação da BIA, o próprio presidente, conseguiram barrar a urgência. Mas está aí. Isso eles conseguiram. Então, por mais que a CPI, no final das contas, acabou em pista, não deu em nada, sempre tem algum dano. Sempre deixa algum dano, o dano por onde passa. Uma coisa que eu tinha comentado com vocês durante o final de semana, um projeto de lei, o 1138, 1138 do Eduardo Gomes, que eu falei, cara, é um absurdo, que foi ideia de um sindicato, de youtubers, etc. Que no final do dia, você não ia poder mais falar mal de político. Basicamente, ninguém nas redes sociais, só jornalistas. E eu falei, gente, eu já tinha escutado que eu achava que não ia para frente, que o projeto seria retirar a tramitação, e, de certa, o próprio senador Eduardo Gomes pediu que o projeto fosse retirado. Alguém deve ter comentado, né? Acho que alguém lá de cima falou, tirou, graças a Deus, um problema a menos. Governo vai zerar imposto de importação de aço e mais 10 produtos. O corte deve ser anunciado na próxima quarta, inclui produtos da cesta básica, cesta básica, e da construção civil, segundo apurou o Estadão. O aço, até poderia, eu vi até umas críticas na internet, que eu achei até pertinente, o pessoal falando, ah, podia subsidiar fazendo isso, fazendo aquilo ou outro, mas, alguém vai reclamar de retirar imposto de importação de produtos da cesta básica, cesta básica, desse momento em que o mundo vive, inclusive, está se falando tanto na insegurança alimentar, etc., eu acho que nada mais justo. Você vê, realmente, o governo abrindo mão de imposto. Quando isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Na verdade, a gente até viu, né, semana passada, numa canetada jurídica, um imposto que o governo reduziu, deixou de reduzir, porque não pode, porque os senadores e deputados da Amazonas ficaram chateados. A turma do Almar Aziz. Na contramão da inflação, projetos para atividade em 2022 melhoram. Desculpa, projeções. Projeções para atividade em 2022 melhoram. O Brasil segue despeorando, segue despeorando. A Marta Selle, que era do Ministério da Economia e foi indicada pelo Banco Mundial, fala, ó, o Índice de Atividade de Negócios, PMI, do setor de serviços da SP Global, por exemplo, registrou em abril o maior crescimento em 15 anos e ajudou a impulsionar o índice de produção do setor privado para o maior número desde outubro de 2007. A matéria ali na direita, ali embaixo, Bradesco eleva a projeção do PIB do Brasil em 2022. Revisaram de 1% para 1,5%. A Yatsuki traz a fala do Guedes, né, que ele disse em fevereiro, vão passar o ano revisando. Ele falava o seguinte, ó, o Brasil está condenado a crescer. Vai crescer, vai crescer e segue crescendo. Os analistas vão passar em 2002 revisando para cima as projeções do PIB. Graças a Deus. O Brasil segue despeorando. Só eu, Paulo Guedes, e aqui a gente começa agora a entrar no próximo tema. Guedes diz que ruptura de cadeias globais é oportunidade histórica para investimentos no Brasil. Eu acho que ele não está de todo errado. Por quê? O que está acontecendo, né? Ele fala essa fala por causa disso daqui. Quem vem acompanhando algumas notícias internacionais, pais lá, né, os comunas que nunca tiveram problema durante 2020, 2021, agora estão fechando tudo. Fechando tudo. Na região de Xangai, por exemplo, tem inúmeros navios que estão parados. Literalmente, sim, um engarrafamento. O porto não estava funcionando. Então, você pode ter realmente uma quebra na cadeia internacional de logística. Só que, assim, tem coisa que dá para esperar, ou tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá. Não dá para esperar comida, porque comida, cara, comeu, acabou. E aí, precisa de mais. Precisa de mais. A pessoa não sobrevive. Ainda que a empresa possa quebrar, a pessoa não pode quebrar, não pode deixar de comer. Então, nesse cenário, nesse cenário que vem se desenhando e que é um cenário ruim, deve ter aumento de preços nos próximos dias, nas próximas semanas. Isso aqui vai gerar um impacto. Vai gerar um impacto nos próximos meses, sem sombra de dúvidas. O Brasil segue produzindo. O Brasil segue aberto. Segue trabalhando. Então, alguns países, alguns setores, podem virar os seus olhos para o Brasil. E falar, cara, vamos tentar aqui, ver aqui alguma coisa, né? Vamos tentar fechar alguma parceria com o Brasil. Quem sabe até mudar nossas fábricas, aumentar a produção de uma coisa aqui, uma coisa ao colar, porque lá na Ásia, está tudo fechado. Coisas ligadas à pandemia. Eles estão lá com pulo de zero casos. Não pode ter caso nenhum, o que eu acho que é uma meta muito complicada. E aí, falando disso, que a gente entra no próximo tema, olha isso daqui. O Ale fala o seguinte, saudade do tempo que a gente confiava nas notícias da grande imprensa. Quem está mentindo aqui? A Globo ou a Folha? Não é que está mentindo. Aqui eu acho que a grande questão do copo ou meio cheio ou meio vazio. Como é que você encara a vida? O G1 traz a seguinte matéria. Brasil registra menor média móvel de óbitos desde abril de 2020. Menor média. Acho que é um número para celebrar. O que a Folha de São Paulo diz? Média de casos tem segundo dia de crescimento. Cara, a gente teve o menor, a menor média. Mas porque teve um aumento de um dia para o outro, já querem criar o caos. Já querem criar o caos. É notícia para a gente celebrar, sabe? De pé, graças a Deus, são menos pessoas perdendo suas vidas. Você vê a diferença. Até fiquei surpreso com essa matéria do G1. Fiquei muito surpreso. E aí, falando sobre esse tema, olha isso daqui. Esse vídeo até a gente já comentou no passado, mas acho que ele vem muito a calhar por causa dessa matéria que saiu na Veja. E alguns assuntos ao longo do vídeo, e várias outras coisas que a gente comentou recentemente. A gente fez o dossiê do final de semana que a gente fala sobre o discurso do Lula. Ele falou a palavra soberania, os termos ligados à soberania, soberano, soberania, 26 vezes. Aí a Paula Schmidt, ela traz um debate que aconteceu entre o Osmaterra e o Gerardo Alckmin, e ela fala o seguinte. Imagina o cérebro vazio, mas o bolso cheio, né? De quem defende, que é a OMS, deveria ter poderes executivos sobre todos os países. Mesmo depois do fracasso nessa pandemia. Vamos abrir mão da nossa soberania e entregar para a OMS tomar as decisões. O que foi que o Gerardo Alckmin falou? Escuta isso daqui. Nós precisamos, nesse momento, trabalhar para ter uma solução global. Eu quero deixar aqui uma contribuição. Solução global. Como a OMS criou uma entidade específica para a AIDS, que é vírus também, na década de 80, o mundo deve se unir para ter uma entidade com poder executivo, que possa resolver problemas, não apenas monitorar, como é a OMS, monitorar, mas tem a capacidade de unir forças. Cada país fez o que pôde, de maneira sozinha. Nem a União Europeia agiu em conjunto. Precisamos de uma governança global nessa questão das pandemias. Governança global. precisamos de uma governança global. Ele quer dar superpoderes a um organismo supranacional. Tirar o centro decisório do Brasil e dar para alguém. Você elege alguém da OMS? Você elege alguém da OMS? Eu não sei se tem algum brasileiro lá. O Arthur fala o seguinte, rapaz, o Alckmin não quer apenas ajudar o Lula a voltar à cena do crime, ele quer colocar o lugar do crime na Europa. Já imaginou? Vamos botar, né? Aí o governo Lula vai conseguir indicar alguém para a OMS. Vamos indicar o Carlos Gabas. Carlos Gabas? Gabas na OMS negociando respiradores. É rifar totalmente a soberania nacional. Moeda única, execução da saúde via ONU, etc. Estamos enfrentando uma revolução. E o Alckmin fala governança global. Governança global. Aí eu falei, cara, governança global? A gente comentou isso no dossiê do final de semana? No discurso do Lula, ele falou sobre soberania por diversas vezes e os tweets que alguém estava tweetando para o Lula sobre suas falas durante o evento do lançamento da chapa, um deles foi esse daqui. Defender nossa soberania é defender a integração da América Latina, do Sul, América Latina e Caribe. Ou seja, integrar o furo de São Paulo. Fortalecer Mercosul, Nasus, Celac, Brics, estabelecer livremente as parcerias que forem melhores para o país. É lutar por uma nova governança global. nova governança global. O governo petista, você lembra a matéria do Estadão, né? Que Bolsonaro não se preocupa com os interesses nacionais. Quem não se preocupa com os interesses nacionais é o Lula. Ele deixa bem claro. O Lula é a favor de uma governança global. Só que, 16 de novembro de 2021, bem recente, é urgente convocar uma conferência mundial com representantes de todos os estados e a participação das ONGs, vamos chamar logo de ONG, né? Sociedade Civil, para definir uma nova governança global, justa e representativa. Não para por aí. Cadê? Por que não avançou? Lula em 24 de novembro do ano passado. Quantos dias depois? Aqui foi a 16, oito dias depois. Desde o sucesso ao companheiro Olaf, amigo do Sérgio Moro também, né? Moro foi lá visitar toda essa turminha, ainda políticos, líderes do Partido Verde. Estou seguro que essa nova coalizão plural e democrática, parece ele descrevendo a chapa dele do Alckmin, aprofundará os progressos do bem-estar do povo alemão e permitirá a contribuição cada vez maior da Alemanha para uma governança mundial mais justa, né? Uma nova governança, uma governança global. Para por aí? Não. 17 de novembro, um dia depois da primeira, Lula com o Macron. Com o presidente da França, qual a pauta? Urgência climática, questões globais, fome e pobreza, clima. O Lula foi falar de clima. Também conversamos sobre o futuro da União Europeia, integração da América Latina. Como a União Europeia pode ajudar os planos do Foro de São Paulo. Acredito que os líderes mundiais precisam sentar à mesa para dialogar e enfrentarmos esses desafios com uma governança global. Governança global. Dividimos preocupações com um avanço da extrema direita. Olha, o Lula dividiu com o Macron uma preocupação com o avanço da extrema direita pelo mundo e as ameaças à democracia e aos direitos humanos. Agradeço pela cordial recepção. E esse finalzinho, que acho que ficou bem claro que é uma governança global, que se conecta com a próxima matéria, né? Tem mais gente que está aí dividindo preocupações com a possível vitória de Bolsonaro. O Thomas Strauman, logo ele conseguiu de forma exclusiva uma informação, exclusivo, artigo que alerta risco de golpe e ganha aval do governo Biden. Ele, que é ex-porta-voz da Dilma e ex-assessor do Palocci. O Bolson Roosevelt fala o seguinte, vejam o cenário que está se armando para justificarem sanções internacionais contra o Brasil e tudo com aval do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O Macron, inclusive, o Lula com o Macron falando de clima, que é um tema que vai ser justificativa. A Amazônia. Mas vamos continuar. O Departamento de Estado americano deu aval ao alerta que o ex-diplomato Scott Hamilton de que Bolsonaro pode tentar uma ruptura institucional quase perca as eleições em outubro. Artigo de Hamilton publicado em 29 de abril no jornal O Globo, olha isso aí, no Globo, defende enfaticamente que o Biden alerte Bolsonaro de que a não aceitação de uma eventual derrota teria consequências diplomáticas e sanções comerciais. Cópias do artigo de Hamilton foram distribuídas por diplomatas americanos a executivos de multinacionais com negócios no Brasil. A turminha que adora um SG, a mentalidade SG. Um desses executivos me disse que compreendeu o gesto como um apoio implícito aos alertas e que, olha só, uma contestação de Bolsonaro nos moldes do que o Trump fez, etc., poderia tornar o Brasil numa nova Rússia. Tá de forma bem clara. Isso, ó, numa nova Rússia. Tá mandando um recado. Mas calma, não é só se Bolsonaro... Ah, mas e se Bolsonaro vencer? E se Bolsonaro vencer? Relaxa, relaxa que vai dar ruim também. Aí a matéria fala o seguinte, ironicamente, a conturbada relação dos governos Biden e Bolsonaro atravessa o seu melhor momento. Tá no melhor momento, mas assim, né? Bolsonaro é o risco, mesmo estando no melhor momento. Um dos mais importantes diplomatas para a América Latina no governo Obama, olha só o Hamilton, o cara que fez o alerta era um dos principais homens do Obama, um presidente da extrema esquerda, né? Ele foi consul no Rio de Janeiro entre 2018 e 2021. Em entrevista à National Public Radio, ele disse que por duas vezes alertou o embaixador americano em Brasília, o Todd Chapman, que era um cara um pouco mais à direita, sobre a necessidade de uma atitude americana sobre Bolsonaro, ele foi ignorado. Em julho do ano passado, quando deixou o posto, Hamilton distribuiu um documento para várias autoridades, e aí como o Chapman, que era um cara mais à direita, já não era mais embaixador, a resposta foi mais atenta. Gente, essa matéria aqui não é sobre Bolsonaro perder e não aceitar. Essa não é a preocupação deles. A preocupação deles é criar um discurso que mostra que Bolsonaro é um golpista e está tentando deslegitimar as eleições. Porque quando Bolsonaro ganhar, que eu acho que vai ganhar, está muito difícil de tirar de Bolsonaro, eles vão falar que Bolsonaro não ganhou de forma justa, que Bolsonaro só ganhou por causa de um intenso processo de ataque às instituições, à credibilidade do processo eleitoral, toda aquela ladaria que eles falam sempre. então eles vão falar que Bolsonaro não tem o direito de ser presidente. Não tem. E aí você lembra daquela matéria que eu falei que vou ler a reflexão sobre a CPM das fake news? Vai ser a mesma coisa. Eles vão utilizar desse sentimento de falta de legitimidade de Bolsonaro para tentar emplacar o impeachment, para tentar falar que é necessário que o Brasil caminhe para um sem-presidencialismo, para avançar com marcos regulatórios, impor controle, controle, porque não pode deixar que Bolsonaro controle o Brasil. Vamos avançar com essa mentalidade SG. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Ah, você quer a ideia de botar uma sanção ou outra, mas a ideia é gerar que Bolsonaro não tem legitimidade para estar à frente da presidência do Brasil. A Amazônia vai ser um prato cheio para eles. Olha só. Eu acho, sinceramente, que essa foi a melhor matéria não é matéria, aqui é basicamente uma matéria que virou outra. Como falar? Acho que foi o melhor evento jornalístico que eu vi em todo o governo Bolsonaro. Desde quando Bolsonaro sentou, eu nunca vi algo tão sensacional quanto isso daqui. Eu nunca vi uma coisa que conseguisse descrever tão bem o que representa a imprensa brasileira. Isso aqui é só na revista Fórum. O Leandro Ruschel bateu o print e o print eterno. E ele fala o seguinte. Não vou explicar não. Vou explicar para vocês eu mesmo. À esquerda está a matéria original. À direita está a matéria depois que a revista Fórum descobriu que os envolvidos são apoiadores do Lula. Quando eles não sabiam, quando eles achavam que eles estavam falando sobre os apoiadores do Bolsonaro, eles escreveram a matéria com o seguinte título. Ong bolsonarista dará curso de combate e blindados para civis da UFRGS e UFSM. Aí o subtítulo ela era Convite encaminhado às instituições diz que é preciso fomentar a mentalidade de defesa da sociedade. Espaço acadêmico vem sendo cada vez mais ocupado por radicais seguidores do presidente militares. Aí, esse grupo entrou em contato com a revista Fórum e descobriu que eles eram petistas e pessoalistas. Ou seja, da extrema esquerda. A extrema esquerda é a apoiadora do Lula. Aí, olha como a matéria muda. Sai de Ong bolsonarista radicais para entidade dará curso de simulação de combate em blindados. Agora já é simulação, não é mais curso de blindados, não é mais curso de combate, é simulação. Simulação para civis da UFRGS S.U.F.S.M. Olha só, já falo o nome, ISAP, sediada no Rio Grande do Sul e que se define como uma organização progressista e sem vínculos com o bolsonarismo, pretende fomentar a mentalidade de defesa da sociedade com as aulas oferecidas. Vamos para o texto. Os dois parágrafos de cima, desculpa, os três da matéria quando não sabia que era um grupo da extrema esquerda apoiadora do Lula de pessoalistas e petistas. E ele falava o seguinte, convite encaminhado às instituições diz que é preciso fomentar a mentalidade de defesa da sociedade. Espaço acadêmico vem sendo cada vez mais ocupado por radicais seguidores do presidente e militares. Um convite feito por uma tink-tink bolsonarista e belicista a duas universidades federais do Grande do Sul para que professores e alunos realizem um curso de simulação de combate blindados que foi tornado público nas redes gerou mais um alerta na comunidade acadêmica brasileira sobre o avanço de figuras e conteúdos reacionários dentro das instituições de ensino superior nacionais. O Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia ISAP com sede em Porto Alegre vem encaminhando a mensagem assediadora para que integrantes e discentes e docentes das universidades se inscrevam no curso de extensão EAD de cariz militar sob o pretexto fomentar a mentalidade da defesa da sociedade nos meios acadêmicos o que chama a atenção é que combates e blindados são fundamentos do universo militar sem qualquer relação com civis e estudantes universitários. aí a turma do Lula ligou não, a gente não é a gente é Lula a gente é Lula rapaz a gente é Lula apaga matéria apaga matéria apaga matéria e escreve bom entidade de santidade em Porto Alegre que se classifica como tic-tac que atua na defesa da democracia da soberania da cidadania da justiça social social justice warriors da redução das desigualdades sociais e em favor da defesa da integração regional da América do Sul exatamente o que o Lula defende a ISAP está oferecendo um curso de simulação blá 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 o grupo diferentemente do que havia sido publicado anteriormente e após entrar em contato com a fórum se define como não bolsonarista e formado majoritariamente por membros progressistas com integrantes até mesmo filiados a partidos como o PT o PSOL o Partido Comunista do Brasil e a rede do Andorff Rodrigues e tem a intenção de oferecer uma formação segundo seus organizadores voltada a fomentar a mentalidade e defesa da sociedade você vê como são as coisas essa aqui é sensacional é sensacional essa é a melhor de todas olha como o discurso mudou da água para o vinho deixou de ser radical e virou do bem virou defesa da democracia da justiça social meu Deus essa imprensa brasileira gente é o mesmo curso é o mesmo curso é porque agora é apoiador do Lula esse é o retrato da imprensa brasileira que está tentando impor sanções ao Brasil estão tentando destruir o Brasil ao custo de que? quem sabe voltar aí verbas bilionárias de anúncio que foram cortadas no governo Bolsonaro enfim mas vamos continuar mais um pouco da imprensa isenta militares estão sendo usados e podem fundamentar um golpe diz o professor o demagogia do primeiro foi atrás desse professor olha o que ele compartilhou agora dia 7 quem tem medo de ser feliz de novo sem medo de ser feliz aí bota lá a musiquinha do Lula no lista no lista o Alas em Corvo essa é a imprensa eles querem fomentar essa ideia de golpe é o tempo todo aí eles viram aquilo ali opa militares vamos falar que é golpe vamos falar que está tendo um golpe aqui dentro das universidades vamos cuidar do PT mentiras mentiras e mais mentiras aqui é uma reportagem da Time Felipe Martins a gente ia comentar no vídeo ontem a gente ia falar de Moro e do PT a gente ia falar hoje do Moro e do PT presidente mais popular do Brasil retorna do exílio político com a promessa de salvar a nação o Felipe Martins fala o seguinte ao forçar a barra e chamar o Lula de exilado que é uma mentira a revista Time acabou nos dando uma ótima oportunidade para desmontar essa mentira contada com o consentimento de grande parte da imprensa de que o candidato petista foi inocentado de seus crimes e estaria isento de qualquer suspeita bom exiladas vale lembrar são as vítimas de ditaduras como Cuba que são forçadas a deixar o seu país Lula foi condenado a prisão e em três instâncias Justiça Federal Paraná TRF4 e STJ pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva com fob e provas reunidas pela Polícia Federal Lula é o primeiro ex-presidente preso por crime comum em decisão unânime quinta turma do STJ mantém condenação de Lula e reduz pena para oito anos e dez meses vamos continuar ele estava preso no Paraná e só foi solto após a decisão que decidiu o fim da prisão em segunda instância mas seguiu condenado e aí o ministro anulou os processos que envolviam o Lula o que não o inocentou mas tão somente o processo retornou a fase inicial ninguém falou que era inocente não não podia ter sido julgado aqui no Paraná vamos julgar em outro local aí está lá STF não absolveu Lula mas zerou o jogo para petista explica o criminalista e aí o Felipe continua falando o seguinte isso aqui já foi ontem estão celebrando o fato de Lula ter lido um discurso em vez de dizer o que pensa admitindo que ele só tem chance de vencer se seguir o script do marqueteiro e enganar os eleitores logo quando virem o Lula com o papel das mãos já sabem ele vai mentir ainda mais do que o normal com o papel ele vai mentir mais ainda sobre mentiras o que já estava ali e questões que envolvem o judiciário olha isso daqui PT afasta o Frank Martins traz Rui Falcão e Edinho Silva matéria de ontem deputado petista o Rui Falcão pede que a procuradoria investigue participação da primeira dama em pronunciamento da TV Rui Falcão já foi atrás da Michelle Bolsonaro que não pode aparecer dia das mães esquece o negócio aí não pode é um crime é uma criminosa uma criminosa vale lembrar no dia 6 o Lauro Jardim falava PT vai mudar tudo na coordenação da campanha de Lula último parágrafo há também um diagnóstico feito por algumas cabeças da campanha de que é preciso que o jurídico da campanha chefiado pelo ex-ministro de Dilma Eugênio Aragão seja mais proativo o judiciário agora do Lula tendo pra cima da Michelle foi só mudar agora já tá bem mais ativo e não para por aí hoje de manhã 4 da manhã Bela Megali aquele dia do Sérgio Moro traz novidades sobre a estratégia do Lula nas redes sociais e a estratégia é o seguinte o enfrentamento com o Bolsonaro nas redes se tornou um dos focos da campanha e aí tem agora um grupo que vai ter as estratégias divulgação blá 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 e também esse grupo tá combatendo as fake news e as desinformações que os bolsominions fazem contra o Lula essa equipe atua em sincronia direta com os advogados Eugênio Aragão esse daqui Eugênio Aragão cadê? esse aqui ex-ministro da Dilma e advogado Eugênio Aragão cadê? Eugênio Aragão e Cristiano Zanin Martins o advogado do Lula que abastecidos por informações do monitoramento de redes passaram a acionar na justiça os responsáveis por conteúdo falsos com o intuito de sufocar a propagação de mentiras a pergunta que fica é o que é mentira contra Lula? fala aqui uma pergunta se alguém falasse assim Lula é ladrão essa pessoa tá mentindo ou ela tá falando a verdade? ela vai ser perseguida judicialmente ou não? uma pergunta só não sei nove dedos? nossa sensacional todo mundo gosta dele né? vence no primeiro turno fala que Lula vence no primeiro turno vai ser processado ou também pode? acho que isso é mentira né? mas tudo bem vamos ver como são as coisas vamos mudar então falando tudo isso daí né? mentiras mentiras que envolvem disse área etc falando aqui o nome do Cristiano Zanin Martins e aqui a gente volta a gente vai passar para o próximo tema o Cristiano Zanin é esse rapaz aqui Lula tá segurando um livro que tem escrita a palavra Laufer e a gente vai falar sobre isso agora e presta atenção nesse rosto aqui presta atenção esse rapaz se chama a gente já falou o nome dele só presta atenção né? rapazinho aqui cabelo preto piadinho de lado óclinhos barbichinha vamos nessa estava eu passeando pelas redes sociais quando de repente passou uma postagem da esquerda eu sabia que era da esquerda porque eu vi aquele perfil ali de cima que vez a outra aparece é uma esquerda meio nacionalista mais Aldo Rebelo inclusive esse quinto movimento é um perfil para divulgar a obra aqui em treinamento do Aldo Rebelo e aí ele trazia uma postagem aqui embaixo que já dá para ver o rapaz estava ali na frente ó que é o Rafael Valim inclusive a Valesca Teixeira Martins que é essa senhora aqui também ó pode ver são as mesmas pessoas e aí o quinto movimento fala o seguinte as pessoas pensam que somente a força tarefa da Lava Jato praticou Laufé contra o Brasil que é Laufé a gente já comenta nada mais ingênuo o processo como um todo jamais seria executado sem a colaboração incondicional dos advogados de defesa tem até ex-dono de cabaré que virou candidato simbólico e ele está no RT numa postagem de outra pessoa de esquerda a Márcia que fala o seguinte como faço para entender certas relações será que na verdade nossos heróis eles não morreram de overdose mudaram de lado quissá quissá nunca estiveram confesso que certas horas bate um desânimo e a Márcia ela posta isso meio decepcionada triste com o Lula os lulistas com a esquerda porque ela posta o seguinte Jean Zanin Valencia Teixeira Martins e o Rafael Valen eles fundaram o Instituto Laufé Instituto Laufé sim olha só quem poderia imaginar e por que isso aqui o que é Laufé por que você está falando disso qual a importância disso calma relaxa um pouquinho só para você olhar aqui na foto olha como as coisas são interessantes olha o Rafael Valen aqui esse ciclo foi a própria Márcia que fez tem o Vadir Damus vocês devem conhecer né político Raul Júgman Valdir Simão Leandro Daiello esse aqui era até da Polícia Federal próximo do Moro Tarso Genro Guilherme Boros Yuri Bendito Mariano Juliano Medeiros Alisson Mascaro Juliana Furno e ela fez aqui mais ou menos como pode falar um organograma mostrando aqui é um grupo chamado IREE aqui é um think tank quem está à frente é o Valfredo Vard um cara que é amigo do bolo amigo pessoal já viajou com bolos para Cuba foi o cara que contratou Moro primeiro emprego do Moro quando o Moro deixou o governo foi o Valfredo Vard o Valfredo Vard também financiou a campanha do Kim Kataguiri em 2018 foi um dos doadores de campanha e um dos maiores membros do IREE que está junto eu não sei se chega a ser presidente junto com o Valfredo é o Rafael Valen e essa organização a esquerda ficou meio em choque porque eles descobriram que tem ligações com o Global Americans e Rx que está ligada ao USAID e o Departamento de Estado Americano está por debaixo ligados até na inteligência americana no Deep State e também tem ligações com a Human Rights Watch Ford Foundation a Open Society de Jorge Soura e ela fala pô o que está acontecendo porque a turma do Lula está junto com essa galera eu achava que o Lula gostava do Brasil mas acho que ele ela não imagina se ela descobriu que o Lula defende uma governança global mas eu falei para vocês que vocês vão perguntar uma palavra nova e vocês não estão meio perdidos sobre o que é Laufé que é a palavra que eu quero comentar com vocês Laufé o que esse termo significa e aí vamos pensar no que a Michelle o que estão fazendo contra a Michelle inclusive vou mostrar para vocês agora um vídeo do Lula o que ele andou falando sobre Bolsonaro algumas coisas que os peitistas fazem vamos pensar no Randolph Rodrigues e vamos pensar nisso tudo sobre um guarda-chuva que esse guarda-chuva é chamado Laufé o que esse termo significa o termo se refere a função da palavra LOL que é lei e o vocabulário o A-Fé que seria uma guerra em tradução literal significa guerra jurídica podemos entender Laufé da seguinte maneira uso ou manipulação das leis como um instrumento de combate a um oponente desrespeitando os procedimentos legais e os direitos do indivíduo que se pretende eliminar eu sei no que vocês estão pensando sim isso é Laufé é Laufé o que vocês estão pensando é Laufé é exatamente isso é a palavrinha pronto é Laufé em termos ainda mais gerais pode ser entendido como o uso das leis como uma arma para alcançar uma finalidade político-social essa que normalmente não seria alcançada se não pelo uso do Laufé é exatamente o que vocês estão pensando e as pessoas é ele mesmo isso mesmo vale dizer que a prática é planejada de forma a ter uma aparência de legalidade né e muitas vezes essa aparência é criada com a ajuda da mídia sim isso mesmo é o que vocês estão pensando e a esquerda está em choque porque pô como assim como assim a turma do Lula está no instituto Laufé que fingem combater o Laufé que história é essa que história é essa aí eles falam bastante do senhor Sérgio Moro né vamos falar um pouco do Moro e a gente volta a falar do Lulinha ele apareceu na internet aí gravando uns vídeos que tem algo por trás desse vídeo mas vamos aqui ouvir juntos vou achar para você só um recorte só que o crime nunca desiste e agora tem o movimento de algumas pessoas poderosas incluindo alguns ministros do Supremo para desacreditar e destruir de vez a Lava Jato quer anular condenações baseadas em fatos e provas concretas como por exemplo pagamento de propinas e subordo aliás já começaram a fazer isso já tem até condenado empolgado com a possibilidade de receber de volta todos os valores que ele teve que restituir aos cofres públicos isso é vergonhoso isso é inaceitável mas se tem uma pessoa que pode impedir isso é você o dinheiro deseado pela corrupção poderia estar indo para a segurança pública para o combate às drogas para tirar as crianças e adolescentes das mãos do tráfico combate às drogas por isso por isso assistir calado a anulação dos processos da Lava Jato é aceitar que o crime compense é dar sinal verde para que continue saqueando o país não aceite que isso aconteça se você a sua família seu bairro se mobilizarem seja nas ruas seja através das redes sociais os corruptos vão pensar duas vezes antes de agir apoia a Lava Jato não aceite o avanço da corrupção o Brasil que todos nós sonhamos depende de cada um de nós depende de você se Moro vou usar segundo as acusações da esquerda se o Moro não tivesse praticado o lau fé a Lava Jato não estaria tendo nenhum tipo de problema se o Moro tivesse respeitado o processo legal não estaríamos tendo problemas não faltaram provas gente não faltou provas sobre a questão do Lula a questão é como o processo foi feito provas não faltaram também como o processo foi feito e aí Serginho só que o interessante além disso além de falar do atropelo é o momento que esse vídeo aparece o Moro fala tem que combater as drogas Moro que é em parte ele até flerta com algumas possibilidades porque ele é meio da Lula Zabó de várias pessoas e você vê ele que ficou calado ele não é que ele ficou calado o Moro quando o Lula foi descondenado ele saiu em defesa deixa eu mostrar aqui ó congresso em foco congresso em foco Moro defende o ministro em primeira manifestação pública após anulação pelo Supremo o Moro defendeu o Moro defendeu o Deltan o Deltan da Leon na época com mais faquinhas e Lava Jato teria chegado muito mais longe eles defenderam eles defenderam agora voltou a falar de Lava Jato não critica Bolsonaro antes de terminar o raciocínio olha o que ele postou recentemente né deve ser a tal nova história reescrita em breve nos livros do MEC se não determos o PT aí ele até fala vamos duas observações primeiro se não detivermos segundo Sérgio teve a chance de deter o PT e não permitir que Lula e todos os criminosos tentassem reescrever a história mas o seu EG seu projeto pessoal falaram mais alto que o projeto de uma nação e aí o Leonardo Coutinho falava o seguinte que os corruptos são vítimas da justiça e aí ele fala do Lula né ele tem que deter o PT então esse vídeo aqui que o Moro tá fazendo agora não é porque o Moro tá preocupado com a Lava Jato não é porque o Moro tá preocupado que as pessoas estão sendo descondenadas é porque ele virou político virou político e no estado de São Paulo e ele também não é bobo já percebeu que caso ele não vá ser o vice do Bivar ele vai ter que herdar os votos da direita então ele não pode ser oposição a Bolsonaro então ele faz um vídeo criticando a questão ele coloca a culpa no judiciário aí ele já fala o seguinte Moro tá pegando ataque às instituições aceitar calado logo ele que permaneceu mudo quando o Lula se tornou elegível por que falar isso agora mais de um ano depois com a culpa do Bolsonaro nas anulações que você nunca explicou quer se capitalizar candidato tirando os votos do Jair exatamente isso que ele quer agora não tem nenhum interesse nunca teve nunca teve aí falando pra vocês sobre lá o fé vou até começar com isso aqui que envolve o PT no dia de ontem o André Pociunca ele trouxe uma revelação e aí o pessoal Terra Brasil Notícias compartilhou que foi o seguinte vou ler a matéria Rui Costa faz manobra para tentar prender capitão André Pociuncula devido às críticas à gestão do petista e o André fala o seguinte tive informações de dentro da casa militar que trabalha diretamente com o governador que ele estaria avaliando se pode me prender por ter criticado ele por criticá-lo imagina o PT utilizando da lei tentar destruir uma pessoa e se isso acontecesse com certeza teria todo o aval da imprensa porque a gente vê quando apoia quando apoia Bolsonaro aí vale tudo vocês conheceram a palavra o uso da lei para perseguir pessoas políticos etc num grupo que você não gosta com apoio da imprensa lá o fé pode também chamar de lava-játismo o lava-játismo trouxe isso pro Brasil e aí vamos pro vídeo do Lula vamos pro vídeo do Lula será que isso aqui também não pode ser classificado como Laufé fez um discurso sobre Bolsonaro olha isso daqui a imprensa está batendo palma a gente tem que olhar e falar Bolsonaro seus dias estão contados não adianta não adianta desconfiar de urna não adianta desconfiar de urna o que você tem na verdade é medo de perder as eleições e ser preso depois que você terminar as eleições a gente tem que olhar ser preso ser preso vai ser preso o Lula está ameaçando Bolsonaro uma pergunta viu o Lula está ameaçando Bolsonaro vai ser preso a mídia está fazendo o papel dela né de criar a narrativa que Bolsonaro é um criminoso para dar aquela legalidade ao atropelo jurídico mas sei que a esquerda gosta de praticar bastante palavra nova essa eu achei essa imagem aqui eu coloquei no Laufé um braço sei lá com uma armadura de cavaleiro segurando o martelo da justiça e um cara com uma câmera aqui da imprensa vamos para o nosso próximo tema que a gente também já começa falando do PT do PT não é falando do PT mas falando aqui do Aldo Rebelo não é um cara da esquerda vamos continuar na esquerda isso aqui eu achei interessante lá vai o Aldo Rebelo o cara da esquerda criticar as ONGs né aí que entra em parafuso deixa eu ver isso aqui para só uma coisinha já recebi aqui um vídeo que Jesus só o nome já é estranho mas já comento olha o Aldo Rebelo tenta essas ONGs dinheiro financiamento público de embaixadas diretamente embaixada da Holanda financiando encontro de ONGs para bloquear a fronteira agrícola lá no estado do Mato Grosso 500 ONGs reunidas financiadas pelo governo holandês trabalhos publicados financiados divulgados pela imprensa do Brasil inteiro Globo a Folha financiados pela embaixada da Inglaterra diretamente fundos destinados a essas ONGs com que finalidade para preservar o meio ambiente algum outro país Alemanha financia também abertamente a Bélgica financia os Estados Unidos financiam financiamento público e financiamento privado porque a associação dos fazendeiros americanos quando produziu um excelente documento do ponto de vista da agricultura dos Estados Unidos que é o Farms Rias Forest Dez fazendas aqui florestas lá para pressionar a legislação ambiental brasileira para proteger os produtores americanos financiado também para que as ONGs ajudassem a produzir esse problema é um problema ambiental não é existe o problema ambiental e existe a guerra comercial entre a agricultura dos países ricos Europa e Estados Unidos o subsídio que é o financiamento público já quebrou a agricultura africana aqueles acampamentos difamintos na África aquilo não é por acaso é porque o tomate enlatado chega numa feira do Marrocos pela metade do preço do tomate do agricultor marroquino ele não tem como concorrer quebra vai para um acampamento difamintos e o excedente da agricultura europeia ainda é vendido para a ONU que distribui em aviões da Cruz Vermelha para ajuda humanitária a agricultura mexicana quebrou quebrou pelo subsídio ao milho dos Estados Unidos o aumento do narcotráfico o recrutamento de jovens agricultores pelo narcotráfico no México é também o resultado da quebra da agricultura mexicana e eles querem pela ameaça pela possibilidade da agricultura brasileira quebrar também a nossa e quebram como? bloqueando a infraestrutura bloqueando a infraestrutura bloqueando a infraestrutura falando aí do agronegócio aqueles momentos que a gente tem parafuso um cara da esquerda aí mostrando que a gente comenta todo santo dia né mas a gente sabe que quem realmente está preocupado com a soberania nacional é Bolsonaro né me perdoa e é do rebelo não dá irmão aí o vilimigo que está aí todo dia de olho na pauta verde ele traz mais uma matéria mais uma vez daquele instituto socioambiental já é o terceiro dia que ele está comentando sobre esse pessoal olha que interessante para onde vai a cabeça do cachorro não é o cachorro de verdade é uma região calma também achei eita pô cabeça do cachorro que treta é essa ele fala o seguinte cabeça do cachorro a reportagem da ONG estava quase me convencendo falou de diversas dificuldades logísticas da região necessidade de internet de agência bancária de alimentos os resultados de isolamento dos povos indígenas causa isso o que é que isso está falando? olha só que interessante cabeça do cachorro é isso daqui se você olha para o mapa realmente parece a boca do cachorro as orelhinhas essa região aqui que fica bem no norte da Amazônia é uma região gigante você pode olhar o tamanho da Amazônia aqui é basicamente um município só mas beleza São Gabriel da Cachoeira é o município do Amazonas em que se situa a fronteira trinacional entre Brasil Colômbia e Venezuela região de fronteira fronteira com países que inclusive conhecidos por substâncias ilícitas né de farinha de trigo então olha só 109 mil quilômetros quadrados é o terceiro município mais extenso do país é também o município mais indígena do país tanto no seu núcleo urbano quanto na zona rural onde há 750 comunidades de 23 pontos o centro comercial é esse daqui mesmo é só esse ponto é só um ponto é uma praça isso aqui tudo é a zona rural do município mas vamos continuar aqui eu abri o Google pra vocês terem uma pequena noção não a estrada que liga Manaus a São Gabriel a São Gabriel tá aqui e aqui eu botei sei lá uma região lá rural que é Ciúcio que aqui tá bem pertinho da fronteira com a Venezuela e a fronteira com a Colômbia pode-se ir de carro até Novo Airão eu não sei deve ser mais ou menos deixa eu ver Novo Airão deve ser cadê deve ser deve ser mais ou menos essa região aqui assim Novo Airão ao menos aqui Barcelos Santo Isabel e São Gabriel no alto do Rio Negro só são acessíveis por via aérea ou fluvial se o senhor consegue chegar nessa cidade por avião ou de barco imagine mas se tem uma dor de barriga se tem um problema tem que ir no hospital tem que ir pra Manaus só de avião ou de barco avião não é barato e o barco demora não tem estrada não tem estrada não tem nada e você vê o governo Bolsonaro tentou nossa por muito tempo conseguir avançar com a questão da cabotagem eu tô na dúvida se a cabotagem já foi aprovada ou não que é o transporte aí né pelos rios vamos continuar esta é também uma região estratégica em razão das fronteiras onde há forte presença militar uma brigada do exército foi transferida para lá 18 anos atrás tendo um general no seu comando há também um radar do sistema de vigilância da Amazônia Sivan operado pela aeronáutica além de unidade da marinha o Rio Negro é o Rio Internacional e olha o final já houve ou ainda há presença de guerrilhas e do narcotráfico operando na região aí eu te pergunto a falta de logística a falta de rodovias sabe a falta de assim realmente a forma de você poder fiscalizar de forma efetiva porque não tem em rodovias você vai passar com carro como isso ajuda ou não o narcotráfico isso ajuda ou não o narcotráfico a entrar no Brasil ou a tirar coisas até da Amazônia e levar para outros países a quem ajuda a falta de logística o próprio do Rebelo estava falando a quem isso aqui interessa grandes distâncias dos mercados consumidores limitações e os altos custos do transporte constituem barreiras logísticas desafiadoras para melhorar as condições econômicas locais as pessoas vivem de forma miserável por não ter infraestrutura mas o que mais agrava essa situação e pode ser resolvida é a dependência em relação ao óleo diesel poderia ser se realmente a gente colocasse algumas linhas de transmissão etc mas não pode não pode porque tem um monte de problema você está vendo a questão do leão do curuí que a gente comentou recentemente que não pode passar com leão porque é indígena que é isso que é aquilo outro aposentadorias rurais e programas de renda mínima contribuem de forma significativa para a economia regional porque não tem emprego o pessoal não consegue trabalhar no entanto olha isso daqui o pagamento dos benefícios sociais concentrado na sede de São Gabriel tem causado migrações para a zona urbana e a periferia da cidade esse impacto tem potencial desagregador sobretudo para as comunidades mais distantes e também agrava o déficit de habitações e a dependência de insumos externos para o consumo da população local ou seja você construir rodovias você levar energia elétrica você levar tecnologia você deixar que o índio sabe ele tem acesso você fortalece os indígenas e não você os destrói ele está mostrando totalmente o contrário o fato que o índio não tem nada não tem nada não tem nem como ter acesso a comida o cara que compra comida para o mercado não tem ele acaba indo para a capital capital não né desculpa ele acaba indo para a zona urbana porque ele logo está o supermercado o índio não quer ficar no meio da mata recluso não quer se lá no meio da mata tivesse uma agência da caixa econômica tivesse supermercado tivesse logística o índio não sairia de sua terra o índio não sairia de sua terra a quem interessa manter um índio totalmente isolado quanto mais isolado ele fica pior para ele é desagregador quem poderia imaginar mas o melhor está por vir o melhor está por vir descentralizar esse pagamento é um objetivo importante para estabilizar as condições de vida nas aldeias aí olha a solução para o índio não sair do seu local internet menos precária ah é mesmo terminais e cartões digitais algum dinheiro de espécie e cantinas para compras de produtos de consumo básico reduzindo deslocamentos e facilitando a vida mas para isso precisa de infraestrutura precisa construir rodovias precisa aprovar leis que a esquerda não deixa o melhor agora com a regulamentação do mercado com o percentório de carbono pela ONU as coisas podem melhorar o dinheiro pode chegar naquela região porém porém considerando o status jurídico das terras indígenas no Brasil as leis atuais questão de propriedade da União destinadas a posse permanente usufruto dos povos ocupantes é importante que esse caminho seja construído por uma parceria entre o governo e as populações indígenas porque é bem complicado só se os índios quiserem e porque isso não vai sair do papel o que não é viável agora mas poderá ocorrer a partir do próximo ano sobre o novo governo todo o avanço que a tecnologia que o homem desenvolveu pode oferecer não pode ser levada para lá porque é Bolsonaro pessoas estão sofrendo porque é Bolsonaro porque não dá para fazer nenhum tipo de negócio com Bolsonaro as obras que estão paradas é só porque é Bolsonaro porque será né quem será que vai ganhar realmente com essas obras os índios quem está interessado em esperar um ano são os índios quem quer esperar os índios ou as ONGs nesse caso o alto Rio Negro teria grandes chances de dispor uma nova fonte de recursos perene significativa para promover o desenvolvimento sustentável em bases mais promissoras do que outras regiões da Amazônia mais impactadas pelo desmatamento e pela ocupação predatória no dia que deixarem se desenvolver vão brilhar mas não pode porque não é Bolsonaro porque é Bolsonaro tem que ser o Lula para fazer o acordo do jeito que a ONG gosta esse é o Brasil esse é o Brasil quem que está feliz com tudo com tudo isso o narcotráfico né enquanto lá não melhora enquanto não tem logístico quando não tem polícia enquanto tem polícia o narcotráfico faz a festa faz a festa a festa aí sai essa matéria ontem indígenas vão supremo para que a Anatel e a ANP ajudem a estrangular logística do garimpo ilegal aí eu pergunto a vocês ó sinais de internet e combustíveis para a nave são apontados como facilitadores do esquema criminoso que atua nas adeiras de Roraima e Pará acabou de falar quem com a internet melhor o índio nem ia sair de sua localidade será que isso daqui são os índios que estão indo ou será que aqui é para gerar dificuldade para você manter a galera reclusa para na hora de fazer o acordo esperar o Lula ver se o Lula se elege vamos ver se o Lula se elege será que eles estão preocupados com garimpo ilegal ou com a possibilidade de desenvolvimento da região é só pergunta garimpo legal realmente existe é só pergunta né olha como são as coisas é só porque é Bolsonaro é só porque é Bolsonaro um tema aí que a galera sempre fala tem muito mais que depende de falar mas eu fecho por aqui que já batei uma hora é isso daqui todo mundo fala aí você vê eles ficam dependentes do diesel porque não estão conectados não tem sabe não tem poste não tem rodovia que irá poste então depende de geradores para tudo ficar se mantém através de geradores e aí falam que geradores diesel emitem gás carbônico atmosfera aquecimento global etc eles dizem ser um problema e eles colocam esse tema na imprensa eles alardeiam como se o mundo estivesse preocupado com aquecimento o Felipe Luiz ele colocou tem um site que é o Google Trends você consegue ver quantas vezes um determinado verbete palavra pessoa sabe uma coisa foi pesquisada aqui é o histórico desde 2004 até agora aquecimento global no Brasil o pico de interesse aqui mais ou menos em 2007 desde então mas a imprensa jura de pé junto que está todo mundo preocupado está todo mundo preocupado é um dos maiores problemas que nós temos que enfrentar no planeta ele fala acabei ouvindo uma parte de jornada nacional em que eles voltam a forçar a pauta do aquecimento global não que não existe nem nada etc mas parece que a empresa está muito mais preocupada do que a população que eles dizem está preocupados e aí tem umas coisas para a gente falar a gente comentar amanhã isso daqui também mais coisas para a gente comentar etc e terminar com isso daqui que é uma questão que também está ligada da SD e coisinhas também ligadas a turma do Lula que o Lula perdeu o apoio aí do PSD mas enfim ficamos por aqui ficamos por aqui lembrando daquela curtida aquela compartilhada vai lá no Telegram para você ver os vídeos na íntegra o Lula falando de Bolsonaro né o que vai acontecer depois que ele perder a eleição pode ser preso está com medo de ser preso enfim inscreve no canal compartilhe esse vídeo se gosta do meu conteúdo pode acionar mesmo do canal pode me ajudar pelo Patreon a gente se vê amanhã fui meus amigos e aí Vamos lá.